Chipeiros, meus queridos, antes de eu começar a falar sobre a novidade da NVIDIA em relação a GeForce Now, eu quero contar uma novidade muito bacana para vocês em relação ao novo serviço de Cloud Games, e eu vou estar participando de uma beta, só falta eu receber aqui o código de acesso para me testar esse serviço de Cloud Games, e que parece ser bem promissor, mas eu vou falar mais detalhes aí no recorrer do vídeo, e você vai receber mais detalhes aí desse serviço Cloud Games, que parece ser bem promissor. Ok? Então agora vamos lá para o vídeo que está bem interessante. Fala, Chipeiros, beleza? Hoje aqui nesse vídeo eu quero trazer uma novidade que a NVIDIA está pensando em lançar para muitos usuários que estão pedindo isso. Até lá no grupo do WhatsApp, eles me perguntaram se isso vai ser possível, como que funciona, então parece que a NVIDIA leu o pensamento dessa galera, e vai disponibilizar esse serviço que vai abrangir aí muita coisa em relação a GeForce Now. Então já vai deixando seu like aí, se você gosta de novidades, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum tipo de conteúdo aqui do canal ShipTech. Então bora lá! Bom, de acordo com o Android Headline, a NVIDIA em breve chegará às equipes com o Android TV. No momento, ele está disponível apenas no decodificador UHD3, que a LG U+, lançou na Coreia do Sul. Mas, tudo indica que em breve poderemos desfrutar dos dispositivos que possuem o sistema operacional da Google para televisores. Olha só que coisa interessante, galera! A LG U+, parceira da NVIDIA em tudo relacionado ao GeForce Now, lançou na Coreia do Sul o novo decodificador ou Smart TV Box, chamado de UHD3. E a empresa americana forneceu acesso ao aplicativo GeForce Now para este dispositivo, que roda na Android TV. Em teoria, isso não traria nenhum benefício fora do país asiático, onde é vendido o UHD3. Mas, na prática, isso significa que usuários do resto do mundo também podem desfrutar do GeForce Now em dispositivos Android TV. Em declarações aos títulos do Android, a NVIDIA garantiu que, assim que o aplicativo estiver disponível no UHD3, ele também poderá ser acessado em outros dispositivos de TV Android. No entanto, mesmo quando o aplicativo estiver disponível, ele não será considerado um lançamento oficial, porque, de acordo com a NVIDIA, o suporte ainda está em desenvolvimento. Ou seja, é possível que alguns usuários da TV Android acessem o aplicativo GeForce Now, mas será um acesso antecipado e, portanto, a experiência pode não estar totalmente completa. Bom, agora vamos para os requisitos mínimos para poder acessar o GeForce Now através de uma TV Box. Precisa ter aí um OPGL ES3.2, pelo menos 2 GB de RAM e Android TV 5.0 ou superior para poder jogar o GeForce Now na sua Android TV. Beleza, galera? Olha só que coisa interessante. Eu gostei muito disso. Vieram me perguntar lá no grupo, lá, como que funciona isso. Se tem opções, dá para você usar o Shield TV, mas isso aqui vai ser exclusivo mesmo para quem tem TV Box. Então, você vai poder usar o GeForce Now numa TV Box tranquilamente, desde que tenha os requisitos mínimos aí, como eu já citei agora há pouco. Então, é uma novidade bem bacana e isso vai abranger muito mais o serviço GeForce Now. Bom, antes de eu finalizar o vídeo, eu quero falar uma coisa que, essa semana, eu vou trazer um novo serviço de Cloud Games. Cloud Games, eu estou participando da beta, só falta eles me liberarem o código para mim poder acessar o aplicativo aqui no PC. Já instalei, já está tudo certinho, configurado. Então, é o seguinte, basta a gente ir receber o código para mim testar esse Cloud Games, que dá para jogar praticamente qualquer jogo, ok? Então, fique esperto no canal, ativa o seu sino aí, porque logo, logo a gente vai trazer essa novidade bem bacané, no meio do novo Cloud Games, que Cloud Games é o futuro, cara, e eu acho que vai bombar muito daqui a uns anos no mundo inteiro. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho